Please, cuidado! Nossa! Eca! Slime pegajoso! De onde você acha que veio? Eu acho que sei de onde. Desse robô de slime! Ah, cara! Se ficarmos presos nesse slime pegajoso, nunca vamos chegar aos jogos da medalha de ouro. Ei, eu tive uma ideia! Podemos usar um esporte para passar por esse robô de slime. Vamos jogar basquete! É! Se jogarmos nossa bola de basquete naquele buraco redondo no robô de slime, podemos bloquear o buraco e impedir que ele solte mais slime. É! Entra aí, AJ! Está na hora do basquete! Agora é nossa chance de bloquear o buraco do robô de slime. Só precisamos jogar nossa bola de basquete com a trajetória correta. É! Trajetória é o caminho que algo segue quando está voando pelo ar. Aqui! Vamos tentar essa trajetória agora. A bola vai para o buraco? É! Tá bom! Aqui vai! Vai! Dá! Uh! É isso aí! Nós paramos o robô de slime! Oh oh! Mas escuta! Parece que os jogos da medalha de ouro já estão prestes a começar! Se quisermos chegar a tempo, é melhor usar a super velocidade! Para me dar uma super velocidade, diga... Vai Blaze! Vai Blaze! Vai Blaze! Jogos da medalha de ouro estão começando! Uh! 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 U! Uh! Uh! Galha de ouro! Jogar e sempre se espantar E juntos vamos conquistar Agora já chegou a hora Bom, pessoal, tudo se resume a isso Se o time Blaze fizer mais uma cesta Eles levam a medalha de ouro pra casa Uou, isso foi legal, Blaze Obrigado Eu não posso deixar o Blaze fazer a última cesta Eu tenho que trapacear e pará-lo com algo como... Como isso! Eu vou fazer a cesta ficar super, super alta no ar Ah não! Blaze, olha! Que peninha, time Blaze Vocês não vão fazer a última cesta agora Oh, vamos sim Isso mesmo Nada vai nos parar porque nós somos o... Time Blaze! E aí E aí Outro Conseguimos! Incrível! Foi incrível, Blaze! Meus parabéns, time Blaze! Vocês acabaram de ganhar o maior prêmio dos esportes! A medalha de ouro! Nós conseguimos! Nós ganhamos!